Deve acontecer nesta semana, gente, a exumação do corpo da mulher morta pelo ex-companheiro em Jaraguá do Sul. Vamos aqui na tela aqui falar ao vivo mais uma vez com a repórter Dani Lando. Dani, por que o Ministério Público pediu então esse procedimento exatamente agora? Olha, Elber, é que o primeiro exame realizado pelo IGP de Florianópolis deu inconclusivo para o fator gravidez. Por isso, o promotor de justiça, Márcio Cota, pediu que a exumação do corpo fosse feita. Esse exame vai acontecer agora, quinta-feira. Uma informação importante é que essa pena, essa informação é importante para a justiça, porque essa pena pode ser aumentada de um terço até metade, se a vítima estiver grávida de até três meses. O caso, ele segue em segredo de justiça e essa decisão de colocar em segredo partiu da juíza da primeira vara criminal, Ana Fink. Segundo ela, novas informações foram trazidas tanto pela defesa quanto pela acusação e essas informações não devem ficar disponíveis ao público, assim como o resultado dessa exumação. Outra alegação da juíza para esse pedido de segredo de justiça é para justamente preservar a integridade da vítima. O crime aconteceu no dia 5 de agosto. Marcelo Croen, de 38 anos, matou e confessou ter matado a companheira Andréa Araújo, de 29. Ele tentou se livrar do corpo, mas desistiu no meio do caminho, enrolou o corpo da vítima em um cobertor e colocou no banco do carro do casal estacionado na garagem onde eles moravam. Na época, a irmã da vítima, a irmã de Andréa, contou que ela estava em um aniversário de família, decidiu ficar um pouco mais e que Marcelo não teria gostado dessa decisão. Ela retornou para a casa de Uber. Para a polícia, Marcelo alegou legítima defesa, disse que a esposa chegou em casa embriagada e que o ameaçou com uma faca. Mas essa tese foi derrubada durante a investigação, porque o IML descobriu que a vítima foi morta, na verdade, por asfixia e não como um soco, como ele alegou em depoimento.